Eslucinar Bolo, bolo, cozinho no bolo Bolo, bolo, bolo RR, sonorização Versão original dos look 9, ó Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei o cozinho do bolo Bolo é bolo, bolo é bolo Fui vender a minha piroca e ganhei o cozinho do bolo Isso, bolo, é bolo, é bolo, é bolo E ganhei o cozinho do bolo E ganhei o cozinho do bolo E ganhei o cozinho do bolo Isso, bolo, e ganhei o cozinho do bolo Cozinho do bolo Bolo, bolo, bolo Se liga Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Se quer comprar eu tô vendendo Se quer vender eu tô comprando Sabe por que? Pono é boон, coisa errada é coisa errada Viu, véi? Foi o Beneme, foi o Beneme E se o Beneme company deu um zinho Bolo, ovo, ovo Eu levo o ovo Ope, e eu ganho seus poucos Pois, 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 pois Pono é boon, coisa errada é coisa errada Viu, véi? Tudo, vamos E uma coisa não tem nada a ver com a outra Cozinho no bolo Go, go, go He's looking bad Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei O cozinho do bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Fui vender a minha piroca e ganhei o cozinho Bolo, 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 bolo E ganhei o cozinho do bolo Bolo é bolo Vai gostar, vai, vai, vai Bolo, 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 bolo Cozinho no bolo Cozinho no bolo E ganhei o cozinho do bolo Cozinho no bolo Deixa baixinho, baixinho Mas vamos lá, o que vai que é assim, ó Isso, 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 isso Isso, 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 isso Porque as novinhas quer fuder sem compromisso Isso, isso, isso Só li o pai lá na sua cabeça, bebê Quer fuder sem compromisso? Eu não quero nem saber do dia de amanhã Não quero nem saber do dia de amanhã Eu vivo hoje, amanhã é só lamento Eu vivo hoje, é só lamento Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Vometer, 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 vom É só lamento Amanhã a gente vê o que fez na Rojuca Eu vivo hoje Amanhã é só lamento Eu vivo hoje É só lamento Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vomiter, 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 vai Vomiter, 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 vai Vomiter, 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 vai Vomiter, 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 vomiter Sai com o dia menor pra fazer maluquice hoje, vem Vomiter, 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 pode ser a capega, a tortinha, a cega, eu não quero nem saber, vai Pagodeamassa.net Não quero nem saber do dia de amanhã Eu vivo hoje, depois lamento Eu vivo hoje, depois lamento Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Vomiter, 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 vomiter Vomiter, 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 vomiter J.R. Produções Gosta Vomiter, 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 vomiter Genil no céu da peredão Vomiter, 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 vomiter Servo para a melhor escolha, Gustavo, vai, vai, vai Vomiter, 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 vomiter Carique Produções Vou meter, vou meter, vou meter Se verde ela tá assim, imagine ela madura Se verde ela tá assim, imagine ela madura Sentando na picadura Vai para não derrubar o copão, não derrubar o copão Vai para o chão Sentando na picadura Sentando na picadura Só não derruba o isque Sentando na picadura Sentando na picadura Senta que fica dura Sentando, sentando, sentando Que fica, que fica, que fica, que fica Sentando na picadura Ó pai que viagem, véi Ó pai que viagem Ela de verde, de vestidinho indo até o chão Só não derruba o copão, viu véi Não derruba esse copão, não que o isque tá caro Isso Isso, filho Se verde ela tá assim, imagine ela madura Ela tá assim, imagine ela madura Se verde ela tá assim, ela madura Sentando na picadura Sentando na picadura Senta, senta, senta Sentando na picadura Sentando na picadura Sentando Ali Se, 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 se Afiar produções Se, na picadura Sentando na picadura Se, na picadura Deixa baixinho, baixinho É o que, diminu? Você me mandando mensagem uma hora dessa É mais ruim, rapaz Pelo amor de Deus, véi Me deixa em casa É o que, rapaz? Convoca as novinhas? Vai convocar pro reggae hoje? Essa novinha vai dar baratina, viu, véi RR Sonorização Vou chamar agora Vou chamar ela Isso Isso Convoca suas amigas Chama as amiguinhas Que hoje assim Desculpa Baratina e Ladainha Por quê? Se, 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 se , se, 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 se É no ar-condicionado, bebê Pau gelado, o ar-condicionado Toma, pau gelado, toma Se limpa, convoca suas amigas Chama, dá praia, dá praia, dá praia E se é tudo ali, avulai E ladainha, porque se chover, lá vai ter telhado Se fizer calor, tem ar-condicionado Abaixa a temperatura e vou te dar meu pão gelado Toma, pau gelado, o ar-condicionado Toma, pau gelado Toma, pau gelado Toma, pau gelado Toma, pau gelado Toma E se é tudo ali, avulai Pau gelado Toma, 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 pau gelado O ar-condicionado Chama, baixinho, baixinho Isso O bloquinho do Zoom, que lá a gente pode homenagear os amigos, né, véi? Homenagear os amigos pra fazer a putaria ficar bem gostosa, véi Ó, tem que onda Eu sou negão Tá, tá, filado Vinte e três centímetros Hoje eu vou te machucar Eu sou negão Tá, tá, filado Vinte e três centímetros Hoje eu vou te machucar Vai, mãe Derrela não Derrela não, vida É porradão na xerequinha Tá, xerequinha É porradão na xerequinha Tá, xerequinha É porradão na xerequinha Tá, xerequinha É porradão E foi É porradão na xerequinha Pegue, regue Solorização Tá, xerequinha É porradão na xerequinha Tá, xerequinha Vinte e baixinho, baixinho As pabra lá da rua Só gostam de quem? Lá da rua Lá da rua De quem tem dinheiro De quem é herdeiro De quem tem carrão De quem? Quem? Porta Tudão Quem? Porta Tudão Quem? Quando ela sai, ela sai toda bonitinha Quando ela volta, já tá machucadinha Calma a mochilinha, terrenadão No posto P5 vem sarrar na condição Calma a mochilinha, é agora, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão Oh, oh, que tesão, oh, oh, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Oh, 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 que tesão, oh, oh, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Já baixou, baixou Isso, 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 isso Porque as lovinhas quer futecer com o promisso Isso, isso, isso Quer futecer com o promisso? Sem o promisso? Eu não posso passar, ela não pode me ver É na fonte da bica, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode me ver Ela quer o quê? Posso passar, ela não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o quê? Ela quer o quê? Ela desce na bica, ela sobe na bica Ela desce na bica, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce na bica, ela sobe na bica Pagodeamassa.net toma 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 geht se abaixou Cuidado com a lãfada Cuidado com a lapada Vai! Toma, 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 toma Vai! Toma, 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 toma Isso! Vai, toma, vai, toma sua safada Vai e toma, toma, vai e toma a sua safada Vai e toma, toma, vai e toma a sua safada Vai e toma, toma, toma Isso, bebê Tu quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Tu quer tomar leitinho, tem que manter a A disciplina Mantenha sua postura e sua disciplina, viu, véi A disciplina Isso, isso, isso Deixa eu ver o piscina língua Piscina língua, deixa eu ver o piscina língua Só não perde a missa Deixa eu ver o piscina língua Piscina língua, deixa eu ver o piscina língua Vai, vai Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Se liga, tu quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Se quer ler, alô, beijando a putaria, tamo junto Tu quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Se quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Deixa eu ver o piscina língua, piscina língua, deixa eu ver o piscina Bota a língua pra fora, lá Imagina essa língua com piscina, o leitinho Deixa eu ver o piscina Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa baixinho Se tá dentro, deixa, se tá fora, bota pra dentro Se tá dentro, deixa, se tá fora, bota pra dentro Eu vou fazer de um jeito que tua chota não aguenta Eu vou fazer de um jeito que tua chota não aguenta Vou botar pra dentro, vou botar pra dentro, vou botar pra dentro Se tá dentro deixa, se tá fora botar pra dentro Eu vou fazer de um jeito que a tua chota não aguenta Vou fazer de um jeito que tua chota não Vou botar pra dentro Vou botar pra dentro Gostoso Vou botar pra dentro Só largo dentro Vou botar pra dentro Gostoso Vou botar pra dentro Gostoso Isso, 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 isso Que que eu desincomo Mulheres, fala a verdade 50 e 100 dá pra você se alinhar Eu tenho certeza que não, viu? 50 e 100 não faz nem o cabelo, velho Nem a unha, nem a marquinha Pare ser fuleiro, deixa eu te falar Que 50 e 100 dá pra me alinhar Pare ser fuleiro, deixa eu te falar Que 50 e 100 dá pra me alinhar Se você quer a boneca E cê bota tudo no piso Volta, viu? Volta aqui, isso, volta, viu? Mais um fixe da boneca, não vem? Volta, viu? Volta, viu? Volta, viu? Eu boto, viu? Volta aqui, isso Volta, viu? Volta, viu? Volta aqui, isso, volta, viu? Volta aqui, isso, volta, viu? Volta aqui, isso, volta, viu? Se limpou! Eu não sou fuleiro, deixa eu te falar Sei que 50 e 100 dá pra mina se alinhar Se eu quero a boneca pra bota tudo dentro Quero a boneca pra bota tudo Eu mando mil mando que ex Mando mil mando que ex Eu mando... I pads... I pads... I pads... I pads... Isso... Eu mando mil mando que ex Mando mil mando que ex VU intake... Fullmen music... Grava soz! Parecer fuleiro, deixa eu te falar De 50 de 100, dá pra alinhar Aí fica difícil, vou ver De 50 de 100, dá pra alinhar Se você quer a boneca e quer botar tudo dentro Manda mil, manda quinhentos Manda mil, manda quinhentos Manda mil, manda mil, manda mil Manda mil, manda quinhentos 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 Deixa eu baixar, baixar Isso Isso, olha o que ela tá querendo agora Que porra de algemar o que ela quer que enforque ela Porra de algemar o que ela gosta em enforcar Eu te enforcando e você me olhando De frente te enforcando e você me olhando Me foca, me foca, me foca, me foca, me foca gostoso Me foca, me foca, me foca, me foca, me foca, me foca se eu forno Te enforco, me foca, me foca, me foca gostoso Me foca, me foca, me foca, me foca se eu forno Que porra de algemar o que ela quer que enforca O que ela gosta é que enforque, velho Ela não tá gostando dessa parada de quatro só enforcando, só de algemando não porra Que porra de algemar o que ela gosta é que enforcar Eu te enforcando e você me olhando de frente Te enforcando e você me olhando Me forca, me forca, me forca, me forca, me forca Eu vou te matar sua fila da puta Eu tô gostoso Me forca, me forca, me forca, me forca Tem foco, tem foco, tem foco, bom, gostoso Tem foco, tem foco, foca Tem foco, tem foco, fuma meus dinheiros É gostoso Tem foco, foca, 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 foca Isso, 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 porque as novinhas querem poder sem compromisso Isso, 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 isso E vai ser nessa onda, ó De rola e de crédito, já disse em cueca, elas ficam na onda quando vê O meu pau avançando pro lado pro outro, parece o pescoço de papé Essa fila da puta fez uma macumba pro meu peru não endurecer Ai caralho, essa aqui fez pra você, meu badalo se chupa Meu badalo se chupa, essa fila da puta Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Meu badalo se chupa, meu badalo se chupa Essa fila da puta fez uma macumba pro meu peru não endurecer Ai caralho, cê se fudeu Essa eu fiz, foi pra você, meu badalo se chupa Meu badalo se chupa, essa fila da puta Meu badalo se chupa, chupa Meu badalo se chupa, essa fila da puta Chupa, chupa De rola e de crédito, já disse em cueca, elas ficam na onda quando vê O meu pau avançando pro lado pro outro, parece o pescoço de papé Essa fila da puta fez uma macumba pro meu peru não endurecer Ai, 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 ai Essa eu fiz, foi pra você, meu badalo se chupa Chupa, meu badalo se chupa, essa fila da puta De menor as teclas Seu fila da puta, o badalo se chupa, chupa Meu badalo se chupa, essa fila da puta Deixa baixinho, vem baixinho Deixa baixinho, deixa em pé de menor Ó, ó, vem no swing, ó, ó, ó Tô de rola e de jeta, short e sem cueca, elas ficam em transe quando vê O meu pau avançando pro lado e pro outro, parece o pescoço de papé Essa fila da puta fez uma macumba, parou meu peru não endurecer Ai, caralho, essa que eu fiz pra você, meu badalo se chupa Chupa, chupa Sua fila da puta, chupa Meu badalo se chupa, sua fila da puta De menor a porra, chupa Meu badalo se chupa, sua fila da puta O badalo se chupa, chupa Esculacha, Gustavo Meu badalo se chupa, chupa Meu badalo se chupa, sua fila da puta O badalo se chupa Meu badalo se chupa, sua fila da puta O badalo se chupa, sua fila da puta O badalo se chupa, chupa Sua fila da puta Meu badalo se chupa, sua fila da puta Que porra de playboy, que porra de estelionatário Ela só viaja no bote 244 Anda na minha garupa, faz ela de mochilinha Então, senta na cabecinha Senta, 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 senta Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, 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 senta Sai da cabecinha que tá tudo de boa, hein? Da cabecinha Senta, senta, senta Da cabecinha Sim Da cabecinha Sim Da cabecinha Sim Tem Eslucnai Eslucnai Mário Na escolas Quem conhece a talarica da favela, grita eu Você não vale nada, mas eu gosto de você Abraça sua amiga talarica aí E sobrança ela Cara de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Da larica A voz sentando no macho da sua amiga Vai acabar levando o pau Se ela rouba seu marido O que você faz com ela? Isso Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo no macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo no macho dela Se ela tá dando Vai! Vai! Joga o rabo no macho dela 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 Se ela rouba seu marido O que você faz com ela? Se ela tá dando em cima do seu macho, joga o rabo no mastela Se ela tá dando em cima do seu macho, joga o rabo no mastela Se ela tá dando em cima do seu macho, joga o rabo no mastela Joga o rabo no mastela, joga o rabo no mastela Se ela tá dando em cima do seu macho, joga o rabo no mastela Se ela tá dando em cima do seu macho, joga o rabo no mastela ? E vem, vai, vai Pari, raparim, vem E vem, vai Pari, raparim, vem Vai Pari, raparim, vem E vem, vai Pari, raparim, vem E vem Sili, oh! Faz da vilengiana pra sentar na minha pirinoca E lindiana pra sentar na minha piroca E lindiana e vem sentar a sua gostosa Sentou? Gossa? Ficou? Gossa? Sentou? Gossa? Ficou? Gossa? Tudo que vai, volta Vai, volta Taca-bunda com o taca-piroca Taca-bunda com o taca-piroca Taca-bunda com o taca-piroca Taca-bunda com o taca-piroca Se ingressar É o GG, vai GG, vai GG, vai Gustavo, vai Gustavo Isso Acabou da cota a capioca, acabou da cota a capioca É a festa da árvore, tá? Só vai ter trepa É a festa da árvore, bebê, só vai ter trepa É a festa da árvore, tá? Só vai ter trepa É a festa da árvore, bebê, bebê, bebê Trepa, 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 só vai ter trepa Trepa, trepa, oi? Só vai ter trepa Só vai ter trepa Pagode é massa, bebê Só vai ter trepa Só vai ter trepa Só vai ter trepa Sili, ó Aquela cena, né? Nós deitado, eu tô tesão chapado Fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar, só gostosa Senta na minha piroca Tá muito louca de droga A meia-noite sou foda Vai devagar, só gostosa Senta na minha piroca Tá muito louca Sili, ó Quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Só começa a embrazar pra ver se eu não como essa mina maluca Tá louca, eu sou careta Falou pra amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Enche-me de sexo De sexo Sili, ó Ei Novinha Deixa de emoção Enfimma esse bumbu Faz pra mim um coração Ei, novinha Deixa de emoção Esse bumbu Faz pra mim um coração Ela mete rajadão Ela mete Ai, o tal de mete, 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 mete Ai, no tal de mete, mete La fúria é vida, é história Peti, peti, peti Ai, meti, 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 meti Pra quer ficar nervosa Eu sou experiente A paz já me ensinou E também ficou contente Pra quer ficar nervosa Eu sou experiente A paz já me ensinou E também ficou contente Pode ser na liberdade Ou então lá no retiro Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Isso No colo do filho Uma senta no colo do pai No colo do filho Uma senta Isso Uma senta no colo do pai No colo do filho No colo do filho No colo do filho Deixa baixo, baixinho Bota a mão no chão Empina o rabo, bote a mão no chão Empina o rabo Bota a mão no chão Empina o rabo Bote a mão no chão Empina o rabo Vem pra cá com 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 o rabo Vem, vem com o rabo Vem, 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 vem Joga, joga Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Sem parar Gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Sem parar Vai começar a festa Eu vou chupar Só perca até gozar Eu vou chupar Eu vou chupar Só perca até gozar Eu vou chupar E só chupando, chupando Te machucando Te penetrando Pagodeamassa.net Ela tava carente Duas palavras entrou na mente Arrastei e dei um pente É o bicho Qual o esquema, bebê? Perguntar pra esse cliente Tipo ginecologista de pepeca Nós, hein? Pergunta ela lá Se ela se arrepende Tipo ginecologista de pepeca Nós, hein? É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente Tamo junto, hein? Do jeito dos looknay, ó Se você errar com ela Aí tu tá fudido Parece ilisco arranhado Toda hora Eu não aguento mais Essa mulher me falando Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu cata-jeste, finada puta Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu cata-jeste, finada puta Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Go! Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Vai ficar com ela